A vida acadêmica é um desafio a todos que ingressam em uma universidade, pois o estudante encontrará uma realidade diferente daquela que vivenciou anteriormente em sua vida escolar. O ensino, a pesquisa e a extensão nortearão o estudante durante a graduação e o levarão a ter um olhar mais crítico perante a sociedade. A iniciação científica é louvável por isso, porque o estudante entra na graduação e ele vai não só receber conteúdo, mas ele vai ajudar a construir também novos conhecimentos por meio da pesquisa. Isso é muito importante para o crescimento do aluno, para que o estudante tenha um entendimento pleno do papel da pesquisa, da ciência, da universidade na construção do conhecimento. Para estimular o contato com a iniciação científica, a UFSM criou a Jornada Acadêmica Integrada. O evento já está em sua 36ª edição e, neste ano, tem como tema Ciência é Esperança, uma oportunidade para que os alunos troquem experiências e divulguem os seus trabalhos de ensino, pesquisa e extensão. Então, já é a oportunidade de ele se expor, para todos os nossos alunos, é a primeira oportunidade de expor esse trabalho que ele desenvolve dentro dos laboratórios para a comunidade externa, para a comunidade científica. Então, ele vai sair daquele ambiente protegido e vai expor o seu trabalho. Então, como experiência particular, a formação do cientista na hora de exposição é muito importante, aquele friozinho na barriga, aquele medo, que é natural e tem que existir mesmo. Em edições anteriores, a JAI era realizada de forma totalmente presencial, mas com a pandemia do coronavírus, ela teve de ser adaptada para a modalidade de rede. Na semana do evento, os alunos são liberados de suas atividades para aproveitarem ao máximo as 25 palestras, 18 eventos e inúmeras apresentações de trabalhos. A JAI é um evento muito relevante por justamente ser o momento de compartilhar e de celebrar algo que é tão importante na Universidade Federal, que é a pesquisa. Em um contexto que a gente vive atualmente, de pandemia, em que a gente perdeu o contato físico com a Universidade, a JAI chega em um momento muito importante para a gente lembrar o que a gente faz e por que a gente faz. Eu participo da JAI desde o ano passado, como apresentador, mas desde 2019 como ouvinte. E a JAI tem sido muito agregadora para a minha formação acadêmica, porque congrega palestras e eventos das mais diversas áreas do conhecimento, que fazem com que a gente expanda a nossa fronteira do conhecimento. Poder apresentar na jornada acadêmica integrada também contribui muito para a minha formação como pessoa e como pesquisador científico, porque é necessário divulgar a ciência que a gente desenvolve dentro da Universidade. Neste ano, existem 4.084 trabalhos inscritos no evento, divididos entre cinco sub-eventos. O 36º Salão de Iniciação Científica, o 14º Salão de Extensão, a 13ª Mostra de Ensino Compartilhando os Saberes, o 12º Salão de Pós-Graduação e a 5ª JAI. Também são previstos os eventos satélites, que são promovidos pelas unidades de ensino, cursos barra departamentos, grupos de pesquisa, laboratórios ou programas de pós-graduação. Todas as apresentações de trabalhos são organizadas em módulos temáticos, que são determinadas pelas áreas de conhecimento do CNPq. A JAI, neste ano, ocorre entre os dias 22 e 26 de novembro, e você pode conferir a programação completa em ufsm.br barra JAI. Eu acho que vai ser um evento super bacana, eu acho que é muito relevante, enquanto universitário, acompanhar o que a universidade produz, o que a universidade faz, além da teoria. Então, eu acho que vai ser super importante também. Obrigado. Obrigado.